Para outros casais aí, de piscianos, piscianas, né, outra vibe, né, casais, tá, vejo aqui, decisões que precisam ser tomadas, né, dentro da relação, tá, talvez alguma pessoa surgiu e está aí te fazendo questionar o relacionamento, você sente insônia, por nostalgias, né, choros, também dor de cabeça, cuidado, cortes, né, que pode precisar aí depois de ponto ou cirurgias, cuidado com mentira e fofoca, fuja de pessoas mentirosas e fofoqueiras, segredo, seja seu ou não, cuidado com segredos, brigas, se não for a sua, né, fica aí de fora dessa briga, não se envolva em briga, tá, não compre briga de ninguém, fica de fora. Peixes, tudo bem com você? Peixes, como você está? Essa sua energia da semana, vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Energia geral, peixes, influências astrais, né, intuição, ocultismo, sensibilidade, forças espirituais, sim, e psiquicas também, estarão aí atuantes, né, pela sua vida, na sua vida, né. Sugere também busca de proteção espiritual, momento também de cuidado aí com as falsas ilusões ligadas a questões espirituais e religiosas. Acesse, acesse, né, o seu canal, né, aí da sua intuição e aprofunde, né, seus conhecimentos espirituais. Na parte do trabalho, para alguns piscianos, piscianas pode estar aí passando por uma boa fase de reconhecimento e vitória. Depois de tantas dúvidas e altos e baixos, vem aí a estabilidade e satisfação profissional. Uma promoção, uma grande conquista, que é o resultado, né, dos seus, né, dos seus esforços e dedicação. Celebre com a sua família, sentindo-se feliz e agradecido, pois seu sucesso é merecido. Trabalho para outros piscianos, né, outra energia já, né, outros piscianos que não estão ali na mesma vibe, não é. Vejo aqui um ambiente muito competitivo, onde existem mentiras e pessoas, né, que agem de má fé. Você está decepcionado aí no aspecto que envolve o caráter de algumas pessoas. Procure ouvir sua intuição e não se envolva em brigas desnecessárias. Denota a necessidade aí de priorizar, né, o que é mais importante no seu trabalho, ao invés de tentar fazer tudo ao mesmo tempo e acabar, hein, não focando em nada. Permaneça honesto e verdadeiro, verdadeira, né, consigo mesmo e com seus valores, pois esta é a única maneira aí de garantir o sucesso. E para aqueles que estão sem trabalho, Brux, como que fica? Poderá surgir aí sim uma oportunidade inesperada para você. Não hesite, né, em aproveitar essa chance, porém, tenha cautela, tá? Para não se precipitar, né, e agir aí com impulsividade. Amor, 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 amor aí para os casais, para alguns piscianos aí que estão em casal, né? Tenha aqui progresso, período aí empolgante e a sensação de estar aí nas nuvens aí com sua vida amorosa. Oh, lá, lá. Fala de energia, paixão, né, e alta intensidade no romance, mesmo que se trate aí de uma relação de longa data. Pode ter boas e importantes notícias em breve, como um noivado ou uma gravidez. Se não for para você, peixes, é para pessoas que estão aí no seu entorno, próximo a você, tá? Amor, peixes, cortou seu vídeo? Bora lá, então, a continuação do vídeo, né? Para outros casais aí, de piscianos, piscianas, né, outra vibe, né, casais, tá? Vejo aqui, decisões que precisam ser tomadas, né, dentro da relação, tá? Talvez alguma pessoa surgiu e está aí te fazendo questionar o relacionamento, ou simplesmente você sente falta da paixão inicial e do romance inicial no seu relacionamento, né, que hoje já mudou, não tem mais. Ou então pode também se tratar aí, né, de uma relação de aparência, ou seja, você está dentro de uma relação que apenas de aparências, tá? Procure encarar, né, a realidade da relação e analisar se é o que você realmente quer aí, né, para você, certo? Para os solteiros aqui, se você está aí solteira, né, solteiro, veja aqui várias possibilidades e opções, né, de encontros com pessoas interessadas, né, em você. Antes de tomar decisões, procure analisar o que você busca em alguém e, acima de tudo, ouça, né, a sua intuição. Na parte financeira, din, din, dinheiro, não vejo aqui cartas de dinheiro nenhuma, tá? Na mesa. Nas finanças, sugere atenção aí com os seus hábitos e com a sua maneira de viver aí. Dessa maneira aí em que você está gastando, né, o seu dinheiro. Talvez você esteja aí comprando coisas com cartão de crédito, né, que nem é seu. Um cartão de crédito que nem seu é, né, por exemplo. Alerta aí, cuidado com fraudes e roubos também, tá? Evite apostas ou investimentos de risco. Outras coisas. Eu preciso passar, né, a mensagem. Então, não vai ressoar aí com todos, mas por algum motivo está aqui. Então, se está aqui, né, eu vou passar, né, pra frente aí, tá bom? Tem uma energia aqui de arrependimento, sim, tá? Alguém deixou aí um amor. Tem família. Não era apenas aí um casal. Tem energia de família aqui, né, nessa relação. Era uma família aí completa, né, com o lar de vocês. Filhos, filhas, né, cachorro, pets, bom. Enfim, tudo que tem ali numa família, né. Até então, estava tudo perfeito, né. Até que alguém da relação, né, um dos dois pode ter, pode ser você, peixes, tá? Mas a energia pode estar trocada também, né, espelhada, como sempre digo aqui, né. Ou pode ser aí do outro lado, seu parceiro, né, que te deixou, tá? Então, você vai ter que adaptar aí essa energia para você, certo, consulente? Pode ser aí uma energia do passado ou não também, tá? Pode ser aí uma nova energia, mas é uma pessoa nova que de repente apareceu aí na sua vida, tá? Ou na vida do seu parceiro ou da sua parceira, né. Como pode estar espelhada. Deixou um relacionamento puro, sincero e verdadeiro para se divertir aí com outra pessoa. Agora se deu conta, né, que se deixou levar pela atração sexual ou pelas, aí, as insinuações, né, que essa pessoa fez aí ou fazia para você, né. Eu vejo aqui, arrependimento. E não sabe mais como consertar essa situação toda, né, pois o outro lado da, né, que está ali, né, afetado, está na defensiva. Não quer conversa, pode ter deixado lá, talvez já não estão mais nem morando juntos, bloqueou aí nas redes sociais e não tem mais contato, né. Alguns podem até manter aí contato ainda, mas apenas para falar o essencial, tá? Principalmente aquelas que têm filhos, né, juntos, daí, infelizmente, tem que manter ali um certo contato, né. Existe um medo aqui, tá? Sim, por causa aí da falta da comunicação, mas não vai adiantar, né, nada. Não vai adiantar nada aí em insistir neste momento? Não, hum, o jeito agora é esperar e dar aí um tempo. O lado ofendido, né, traído ali, machucado, né, é, está muito triste neste momento, hum, não é à toa, não é? É, você vai ter que esperar, tá? Uhum, ah, Brooks, essa pessoa vai aí me perdoar? Hum, sem querer te desanimar? Hum, hum, mas eu acho muito difícil, tá? Uma reconciliação aqui. Pelo menos nos próximos dias, não, tá? Nos próximos dias eu não vejo uma reconciliação. Quem sabe, né, a energia vai mudando com o tempo, quem sabe possa vir aí uma reconciliação, mas nos próximos dias não vejo aqui. Ah, precauções para você, peixes. Eu vejo aqui insônia por, é, nostalgias, né, choros, também dor de cabeça, cuidado, cortes, né, que pode precisar aí depois de ponto ou cirurgias. Ah, cuidado com mentira e fofoca, fuja de pessoas mentirosas e fofoqueiras. Uhum, segredo, seja seu ou não, cuidado com os segredos. Brigas, brigas, se não for a sua, né, fica aí de fora dessa briga, não se envolva em briga, tá? Não compre briga de ninguém, fica de fora. Ah, pensamentos negativos, cuidado com seus pensamentos negativos. Hum, você atrai isso para você. Então, bora lá ter pensamentos positivos, não negativos. Ah, cuidado com o coração, vejo, coração e cirurgia aqui. Isso aqui veio para muitos signos aí essa semana, tá? Aham, então se você já teve ou tem aí um problema no coração, cautela, tá? Ah, documentos, cuidado aí com documentos, né? E também vejo aqui documentos oficiais, pode se tratar de um divórcio. Esse documento aí pode estar chegando para você nos próximos dias ou por alguma maneira, maneira não, por algum motivo, por algum motivo saiu aqui, né, documentos oficiais. Então, ou você pode estar aí tratando de divórcio ou o outro lado pode estar ali tratando do divórcio. Por isso que saiu aqui, né, documentos oficiais. Mudança de clima, temperatura, né, cuidado com chuva, ventos fortes. E também vem falando aqui para você tomar muito cuidado aí nos próximos dias com intoxicação alimentar. Então, cautela com o que você come. Come e bebe, né? Aham. Conselhos para você. Te aconselho a você a ser aí honesto e direto em suas comunicações. Fala sua verdade claramente com respeito e integridade. Seja justo e criterioso, né, em suas decisões e adote aí uma abordagem prática para a solução de problemas, né, e permaneça focado independentemente aí de, independentemente e forte em suas convicções. Bom, essa foi sua energia. Bora lá então agora para a sua energia dos anjos arcanjos. E vamos ver, né, a sua primeira energia. Vem aqui o arcanjo Miguel, número 15. Insônia, desvaneios, medos infundados, dificuldade em dormir, preocupar, né, preocupação, hein. Culpa desnecessária. Arcanjo Miguel traz a sua espada de luz para ajudar a libertá-lo, né, da vibração negativa do seu ego. Abrace seu poder nesta situação. Medo infundado, né, esperando o pior, criando assim profecias autorrealizáveis. Permitir que a preocupação cresça desproporcionalmente à situação. Noite sem dormir, refocalize-se seus pensamentos. E a seguinte energia é do Michael, arcanjo Michael, número 9. Sua preocupação é desnecessária. Concentre seus pensamentos no resultado que você deseja. Libere sentimentos de arrependimento, culpa ou preocupação, né, para os seus anjos. Confie aí nos seus anjos, né. E a seguinte e última energia é o arcanjo Gabriel, número 5. Um desafio que você pode resolver. Afaste-se do drama dos outros. Tenha paciência consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Bom, peixes, essa foi a sua energia da semana. Espero que você tenha gostado da sua energia, né. E até o próximo vídeo. Gratidão, peixes! Bom, peixes. E até o próximo vídeo. É overasta já. É, com certeza. E com certeza. Obrigado.